Música Uma família de Itu denuncia que o convênio médico negou o atendimento ao filho de 5 meses por conta de uma pneumonia. Detalhe, a criança com o convênio médico teria a carência e o plano teria prejudicado a internação. Desde o último domingo, Jéssica vive dias de muita preocupação. O filho Miguel, de apenas 5 meses, deu entrada em uma clínica particular de Itu com princípio de pneumonia. Lá, ela descobriu que não poderia internar o menino. Eles falaram que estava com carência, mas a gente já tem o plano já há mais de dois anos com outro bebê, ele só foi adicionado. A partir daí, começou uma novela. O convênio de Jéssica não queria atender Miguel e tentou a transferência para o SUS. Tinha muita criança em espera e não podia entrar pelo SUS. Aí eles pegaram e colocaram ele como emergência da Intermedic. Nesse vai e vem, a mãe conseguiu uma vaga no sistema público de saúde, mas em uma UTI improvisada, como se pode ver nessas fotos que mostram o menino entubado. Uma salinha onde era tipo uma observação. Aí tinha duas macas, uns oxigênios, tinha uma piazinha onde eles lavavam a mão e os equipamentos. Daí eles conseguiram ir buscar os equipamentos da Neonatal e foram colocando lá nessa salinha e foram colocando acesso. O que deu para colocar nele lá, eles foram colocando. A Agência Nacional de Saúde determina que é obrigatório o atendimento de urgência independente do tempo de carência. Mais que isso, no caso de mães que acabaram de dar à luz, o filho já é incluso no plano, sem restrições de exames e internações. Mas para a família de Jéssica, foi preciso buscar a justiça para conseguir uma vaga neste hospital de Sorocaba. Fui até o fórum, peguei uma cópia do papel e levei até o São Camilo de Itu, onde eles providenciaram uma ambulância do São Camilo e trouxe ele até aqui. A família considera o caso um absurdo e agora vai levar o caso adiante. Todo mundo também lá achou um absurdo, porque não podia ter feito isso. Eles ficaram se negando a atender ele. A gente não está jogado, largado. Existem leis, existem várias formas. A gente está procurando nossos direitos e não ser engrupido por eles e deixar assim, amecer do destino. Não é bem assim. Segundo o hospital onde a criança está internada em Sorocaba, o estado de saúde dela continua grave. O Hospital São Camilo de Itu informou por meio de nota que, como não dispõe de UTI pediátrica, solicitou a vaga por meio da central de regulação. Eles afirmam ainda que não deixaram de prestar assistência pelo SUS. Já a Intermédica informou que, em razão da indisponibilidade de vagas na UTI pediátrica do hospital em Sorocaba, O paciente foi mantido sob cuidados médicos até a liberação de uma vaga, que foi obtida somente hoje. Eles dizem ainda que a demora na remoção foi unicamente pela falta de vagas na UTI e não por restrição contratual. Bom, e para falar sobre esta situação, nós recebemos aqui no estúdio do Noticidade, o senhor Plauto Routes, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos de Consumidor da OAB de Sorocaba. Boa noite, Plauto. Boa noite. De forma geral, o plano de saúde pode negar a realização desse atendimento? É preciso respeitar o prazo de carência nesses casos, por exemplo, como a gente viu da criança? Nesse caso específico, não. Porque era uma situação de emergência. Tirando os casos que não são de emergência, aí se aplica uma tabela de carência, que logicamente, respeitando o que determina a Agência Nacional de Saúde, vem dentro do contrato quando é contratado o plano. Fora isso, nesse caso específico, não. Entendi. Aí, nesse caso, por exemplo, a criança, ela já nasceu praticamente na UTI. A mãe, ao dar a luz, ela já tinha o convênio, a criança foi para a UTI. Nesse caso, a carência, então, de fato, ela é excluída ao bebê também. Ele poderia ter continuado? Sim, perfeitamente. Não poderia ter negado o atendimento, até mesmo como foi feita, dada a informação, que foi por falta de vaga. Pior ainda, porque se o plano não tem condição técnica, não tem logística para atender aquele paciente, que tem que custear, se for o caso, em outro hospital, mas não pode deixar de negar. Nesse caso, quem se sentir lesado com uma situação parecida, como nós acabamos de ver na reportagem, pode recorrer como e a quem? Nesse caso, tem que procurar a justiça através do advogado, ou advogado particular, ou através da defensoria pública. Mas o que se não pode deixar, realmente, é deixar à mercê da sorte, como disse a avó da criança. E sempre prestar atenção na assinatura dos contratos. Exatamente. Todo e qualquer tipo de promessa, ela tem que estar no contrato, senão não tem validade. Referência no esporte da região, o atleta de São Roque mostra o desempenho com a bicicleta e fala da carreira que começou bem cedo. Veja a reportagem. 33 anos, 64,5 kg. Isso mesmo, meio quilo faz toda a diferença em cima da bike, afirma o ciclista. E haja fôlego para treinar diariamente e associar a rotina a uma alimentação saudável. Desde que eu acordo, às 6 horas da manhã, o meu foco é a nutrição, né? A alimentação do início ao fim, o treino específico para cada competição e o descanso. O bom físico é parte fundamental, aliada à força de vontade, para se manter entre os melhores da categoria. Com 14 anos, já tive um patrocínio mais a sério. Pronto, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, né? Depois eu entrei na faculdade, me formei professor e adquiri mais experiência para poder melhorar minha própria evolução pessoal. O destaque na mountain bike rendeu a Fábio o investimento de uma empresa que apostou nele e ofereceu esta moderna bicicleta. Ele é o único ciclista do Brasil a representar a marca, fruto do reconhecimento dos títulos já conquistados. Ganhei alguns títulos, principalmente do norte de Portugal, que pertence à parte do Porto, 2010, 2011, 2012 e 2013. Depois de adulto, Fábio, que chegou a morar na Europa, voltou à terra natal para reforçar o ciclismo brasileiro. Valorizar o esporte no país do verde e amarelo é a razão de tanto treino para enfrentar competições nacionais e internacionais. Vai ser uma coisa assim de alto padrão, alto nível mesmo elevado. E a gente já vai se preparando para ela, né? O Noticidade termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil e amanhã, logo cedo, às 7 horas, confira o Noticidade, amanhã com Simone Marqueto. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso! Música Música